Galera, vai uma dica aí de como é que você utiliza o nosso jig head, o Big Eye Twister, né? Olha aqui, eu peguei aqui um shed, né? É a mesma coisa para todos os sheds da Big Ones e alguns camarões como o The One e o Snoopy Pro, né? Ele tem essa abertura aqui, você vem aqui no centro dele, certo? Passa o anzol, ok, o offset, vem e continua passando Chega aqui, você roda o anzol, né? Para ele encaixar nessa curvinha do anzol, né? Chega aqui na parte da barriga que já é cortada Abre, não é? E vem aqui com a pontinha do anzol um pouquinho mais acima onde ele sai, ó Passou o anzol, ó, arrumou na isca Olha aqui como fica, olha que beleza Ele tem, né? Toda essa articulação aqui para poder trabalhar dentro d'água, embaixo d'água, né? É isso aí, Big Eye Twister da Big Ones